Andamos de reda, viemos pegar mulher Lilá, Poli, Xatuba, o bode do like é Andamos de reda, viemos pegar mulher Lilá, Poli, Xatuba, o bode do like é Andamos de reda, viemos pegar mulher Lilá, Poli, Xatuba, o bode do like é Andamos de reda, viemos pegar mulher E lá Poliça, Atuba, o bonde do Leque é Atamos de ré, irmãos e ah mulher Andamos de redas, viemos pegar a 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 mulher Sujam bem eu quero ver o rhetoric Andamos de Pleurons Vi menosca a mulher Serra a p Marilyn cha doa um podcast do benefits Andamos de Greurons Vi menosca a mulher Serra a p realizar o treo um podcast o morality das pessoas que é Now take Pump- ter- convention